Segura! Capitão! Eu vou peidar! Só mais um pouco! Tá difícil! Olha pra mim, cara! Segura esse peido aí, só mais um pouco! Tá! Capitão! Calma aí, Fierce! Ninguém vai gostar de peido! Vou me chamar de fedido! Isso! Pronto pra peidar? Melhor não! Que? Oh, oh, oh! Não, não, não! Pira aí! Qual é, cara? Nem perde tanto assim! A galera vai adorar, cara! É sério! Um cara que peida relâmpagos! Você vai ficar rico com isso, cara! Não joga isso fora! Onde é que você vai? Qual é, cara? Eu posso peidar junto com você! Sem problemas! A gente peida junto! Não! Não! Piers! Você pode acender luzes na base do peito, cara! Não! Piers! Você pode acender luzes na base do peito, cara! Não! Torção! Não! Ah! 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 Tchau, tchau.